E aí galera, Fernando Schäfer aqui, pra quem não conhece, sou o Batera do Worst e tô aqui pra explicar um pouco pra vocês o lance do nosso crowdfunding que é, na verdade, é uma pré-venda do terceiro álbum, do nosso terceiro álbum, o álbum do Worst, o Instinto Ruim e também a nova linha de merch Então como é que funciona essa parada? Eu tô aqui pra explicar também porque esse crowdfunding é uma coisa relativamente nova no Brasil Então muita gente vem perguntar pra mim, com dúvidas de como que é e como funciona e a parada toda Então agora como a gente chegou na reta final da campanha, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês Então a parada é a seguinte, no site que a gente se cadastrou, chama Kikante Uma coisa importante pra falar dos crowdfundings, a maioria deles, eles chamam de campanha tudo ou nada Então você põe uma meta de quanto você quer arrecadar nessa campanha Por exemplo, a gente põe uma meta de 15 mil reais E se você, a maioria desses crowdfundings, se você não atingir essa meta de 15 mil reais O crowdfunding, o próprio site se encarrega de devolver todo esse dinheiro pra quem comprou E você não sai com nada, na verdade Então o Kikante é um dos únicos sites que a gente viu que eles fazem uma campanha flexível, que chama Se você não atingir a meta, então você pode pegar essa grana do mesmo jeito Então como é que funciona? A gente, o projeto chama Instinto Ruim Porque engloba todas as coisas que estão dentro do projeto do terceiro álbum, que chama Instinto Ruim Então, com essa grana que a gente pôs, essa meta de 15 mil reais A gente vai pagar a gravação do disco Que a gente tá gravando no Lamparina Tamo terminando de gravar, na verdade acabando de gravar, vamos começar a mixar amanhã até E vamos gravar os gang vocals agora na sexta Então tá bem, quase finalizando já Tão finalizando a capa também Então o que a gente vai fazer com essa grana? A gente vai pagar essa gravação, vai pagar a prensagem dessas mil cópias do DigiPack que a gente vai fazer E vamos pagar também uma linha de merch que a gente desenvolveu Que é um moletom, uma camiseta e uma regata Todas do Instinto Ruim Então como é que funciona a parada? Você aqui tem várias recompensas Que na verdade essas recompensas que eles chamam É como se você fosse comprar alguma coisa Você vai contribuir e você vai ganhar essa recompensa Então na verdade você tá comprando uma pré-venda da parada Então por exemplo aqui Se você quiser comprar só o álbum, a pré-venda do álbum do Instinto Ruim Sai 30 reais É uma boa jogada Porque você recebe tudo aqui no crowdfunding que a gente tá vendendo Você vai receber com frete grátis Então você vai pagar 30 reais, é 30 reais você vai receber o CD na sua casa Então o que acontece? Você vai receber com ele na sua casa com frete grátis Você vai receber antes de todo mundo E tem todas essas facilidades aí Então o que acontece? Também aqui se você quiser comprar a camiseta Instinto Ruim Que é uma outra recompensa Por 60 reais ela chega na sua casa também com frete grátis Aí se você quiser Outra recompensa é o CD e a camiseta por 80 reais Depois por 60 reais também você compra a regata Por 80 reais você compra o CD e a regata Aí tem um moletom Que é esse moletom aqui que vocês estão vendo A camiseta é essa aqui E a regata é essa aqui Vocês podem todos já entrar no site Que é kickante.com.br Barra worst Você pode ter tudo isso lá Na verdade eu tô explicando uma coisa que já tá toda explicada Aqui no texto que a gente fez Mas como a galera é meio preguiçosa de ler Então eu resolvi fazer esse texto aqui Porque muita gente vem me perguntar realmente Como é que funcionava Então Eu tenho um moletom aqui por 200 reais Você vai receber ele com um frete grátis na sua casa E aí aqui o último A última recompensa É o Instinto Ruim completo que a gente chama Então tem CD Tem a camiseta Tem a regata e o moletom Quem comprar esse Instinto Ruim completo Além de receber por 300 reais Além de receber tudo isso Ainda vai participar do clipe de vencedores Que é o nosso próximo single Na verdade O próximo single do álbum E vai ser gravado aqui em São Paulo Ainda a gente não pôs uma data Até o final dessa semana A gente já vai colocar uma data E os custos de transporte Isso aí Cada um por si Então a galera Todo mundo vai participar com o moletom E é legal desse crowdfunding Que todas as artes que eu fiz Nas camisetas O moletom A regata também Todas tem essa Worsi Crew crowdfunding Então o que é Por que é importante isso aí Essa linha de merch Que está sendo vendida aqui no site No crowdfunding aqui Não vai ser vendida nos shows Nem na loja virtual Você só vai poder adquirir aqui Depois que acabar essa campanha E a campanha teve 60 dias Ela está chegando no final Só tem mais 12 dias de campanha Vocês Depois que terminar a campanha Você não vai poder mais comprar isso aqui Não vai ter mais Nem na loja virtual Nem shows Por que a gente vai fazer? As pessoas que compraram aqui A gente vai produzir esse merch Na quantidade exata de pessoas Que compraram O merch aqui Então não vai sobrar nada E vai ser exatamente só para essas pessoas E essas pessoas Vão ser da Worsi Crew crowdfunding Que a gente é muito agradecido Meu cachorro está latindo aqui Ô Jean Fica quieto aí Vai A gente vai ser muito agradecido A essas pessoas Porque Além de estar ajudando a gente Pra caramba Faz parte Tipo De uma união Que a gente até Pôs aqui na parada Tipo Que junto a gente É muito mais forte A gente consegue chegar Muito mais longe Então cara A gente está Super orgulhoso Assim Da meta que a gente pôs De 15 mil reais A gente já atingiu 8.290 E Em 50 E Em 48 dias Faltam mais 12 dias de campanha Eu acho que foi bem pra caramba Por ser uma banda underground A gente Está aí Galgando o nosso espaço A gente não é Nenhuma banda mainstream Nenhuma Nenhuma Desse tipo A gente está Batalhando pra caralho 78 78 pessoas Já Kicaram Foram os contribuintes Acho que é um Número bem legal também E agora é a hora De ser Chegar aí com nós Porque Faltam 12 dias Você pode chegar aqui E contribuir E receber essas recompensas Na sua casa Como eu já falei Com frete grátis E elas todas Você pode parcelar Em até 6 vezes Está ligado Todo o esquema É tudo automático Aqui Muita gente me pergunta Fala Pô e aquele moletom E aquele moletom Do worst Como é que eu faço Passa o nome Do número da sua conta Para comprar Eu falo Cara Não existe esse moletom Esse moletom Esse moletom vai ser produzido Só para as pessoas Que compraram no crowdfunding E essas pessoas E esses moletom Vão ser produzidos No número exato De pessoas Que compraram Não vai ser produzido Depois Vai ser produzido Só para as pessoas Que compraram aqui Então se você quer esse moletom Essa é a hora Faltam 12 dias E é isso aí Acho que já falei Para caralho Acho que já Está meio que explicado A parada Então É isso aí Kikante www.kikante.com.br Barra worst Entra lá Ajuda a nós E você vai receber Tudo o que você quiser Aqui com frete grátis Que é uma puta De uma boiada Além de estar Tipo Fazendo o hardcore Crescer pra caralho No Brasil E ajudando a gente E meu É isso aí Agradecer pra caralho Todos que já contribuíram E vamos que vamos Worst Hardcore Ogro Sem dó de porra nenhuma Vamos que vamos aí na febre E é isso aí Valeu